Olá, minhas mergulhadoras preferidas! Como vocês estão? Como passaram a semana? Hoje eu gostaria de trazer para esse Vivicast um assunto que é muito conhecido, que anda dando voltas aí pela internet e que tem muita gente que tem dúvida ainda, a tal da criança interior ferida. Quem é essa criança que nos persegue? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ela, tá bom? Para quem não me conhece, está chegando agora, meu nome é Vivian Ferrarone, eu sou terapeuta floral sistêmica PNL Practitioner e facilitadora parental certificada pelo Positive Discipline Association aqui dos Estados Unidos. Então, o que é essa tal da criança ferida, né? Se nós crescemos e viramos adultos, onde ficou essa criança? Há muitos autores que dizem que essa criança que nós fomos, ela na verdade nunca deixa de existir, ela sempre está dentro de nós, ela vai nos acompanhar por toda a vida, ou seja, a infância que nós vivemos nos acompanha pelo resto da vida. E agora eu quero trazer uma reflexão importante para vocês, que é de onde essa criança que nós fomos recebeu e como ela interpretou a infância que teve, tá? Todos temos em diferentes graus uma criança interior ferida. Ela não nasce necessariamente de uma infância abusiva, mas da maneira como a criança ou você, quando criança, percebia e recebia o mundo à sua volta, tá? Por exemplo, se você veio com amassadura de alma, do abandono, por exemplo, quando você era bebê, sua mãe te deixou um minuto no seu bercinho para poder preparar algo para comer, para esquentar um leite, esse minuto, esses segundos que você ficou sem a sua mãe, desperta em você essa ferida que você trouxe para trabalhar nessa vida, tá? Que a Eva Perracos com o guia chama de amassadura de alma, ok? Então você vai se sentir abandonada, veja bem, foi o que você sentiu, esse abandono profundo, porque a gente sabe que no cérebro da criança, na percepção dela, o tempo não existe, então para ela foi uma eternidade até que ela conseguisse ter a mãe de volta. E isso, esse episódio, foi suficiente para ativar ou tirar a casquinha. Imagina uma ferida que vem com uma pelinha bem levinha, que está quase sarando, a gente vai e passa o dedinho ali, passa a unhinha e tira essa pelinha e expõe novamente essa ferida, tá? Então essa ferida, no caso do nosso exemplo, é a ferida do abandono. A partir dessa ferida, é que nós começamos a criar nossas máscaras, que servem como defesa para não sentir a dor, nesse caso a dor do abandono. A máscara, ela é a ausência do nosso eu superior, da nossa verdade, onde eu me escondo e ela impede, muitas vezes, a manifestação do eu superior. Ela foi criada em algum momento da infância, geralmente na infância, tá? Para a proteção. Mas, agora, como adultas, nós não precisamos mais dela. Só que a gente segue usando, porque a gente não se dá conta, né? Existem, de acordo com a Eva Pirracos, três máscaras. A máscara do amor, onde nós temos a dificuldade de ver o negativo, né? A gente cresce aquela criança boazinha, esconde a raiva, se protege do mundo. A do poder, quando a gente tem a dificuldade de ver o positivo. Somos internamente frágeis, mas pensamos que somos poderosas, né? E a dor é tão grande que a gente não quer acessar. E a máscara do sereno, da serenidade, que é onde a gente tem a dificuldade de ver os fatos como eles são. Então, a vista como serena é sábia, não sente, mas ela tem um caos interno. Geralmente, ela se faz evidente em crianças institucionalizadas, tá? Mas não apenas. No próximo podcast, eu vou trazer os sinais da criança interior, para a gente começar a trabalhar um pouquinho mais com esse tema. Foi um tema que a gente trabalhou muito aprofundadamente nos nossos seis encontros terapêuticos da Mentoria do Grito. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a mentoria, tem novas turmas sendo abertas em breve. E você pode clicar no link da bio do meu Instagram para entrar num grupo de espera, ok? O meu Instagram é arrobaequilibrio.materno, por enquanto. E tem um site fresquinho saindo para vocês, que é o www.viveonferrarone.com. E você sabia que os florais podem ajudar nesse processo da gente remover as nossas máscaras e curar a nossa criança interior? Camada a camada, de forma gentil, que é assim que os florais atuam, né? O Dr. Batti usava muito o termo de descascar uma cebola. Então, quando a gente vai, começa um ciclo de tratamento com o terapeuta, tira, reequilibra a primeira camadinha, aí a gente começa a cessar a segunda, aí aparecem coisas novas e coisas novas, e a gente está sempre... É um trabalho contínuo, tá? Não quer dizer que você fique presa a isso o resto da vida. Você dá o ritmo e você decide quando e como parar, ok? Na mentoria do grito, na terceira semana, a gente já tem informação suficiente para conseguir a fórmula personalizada para cada uma das participantes terem esse apoio emocional, né? Esse suporte emocional que os florais de BAL oferecem durante o processo. Agradecendo a presença de cada uma de vocês aqui, pedindo para vocês compartilharem esse conteúdo com outras mães e com outras pessoas. Se você gosta dele, se ele te faz bem, compartilhe. E a reflexão da semana, que eu gostaria que vocês compartilhassem também aqui, escreva aqui nos comentários. Você consegue identificar essa criança interior ferida? Você sabe quando ela está atuando ou quando você, adulta, entra no comando? Conta para mim quantas decisões você vai conseguir tomar essa semana do seu adulto. É um desafio e tanto, hein? Aguardo vocês. Muito obrigada mais uma vez. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E muito bem-vinda se você está aqui pela primeira vez. Até mais.